Olha a galinha! Vamos fazer galinha assada na galinha? Não! Ai, desculpa! Olha a galinha! Desculpa, Niki! Não! Niki, desculpa! Foi sem querer, Niki, desculpa! Você pegou fogo! Viu, Samantinha, viu? Ué! Caiu! Eu vou pular, tá bom? Eu vou pular! Pular! Pulei! Ah, ele quebrou eu! Gente! Vamos chamar um montão de amarelinho! Todo mundo chama o amarelinho pra gente enterrar ele no buracão! Vem aqui! Vou cavar uma armadilha pra ele! Ele caiu na minha armadilha! Tem que ser mais funda! Não, aqui ele já não sobe, não! Ele sobe! Não sobe, não! Ah lá, ele tá preso agora! Ele caiu, viu? Tompa, Tompa! Ele sumiu! Vocês viram que ele sumiu? Viram? Sumiu! Cadê ele? Caiu! Olha, ele foi pro Void! Aê! Eu tive uma ideia! Vamos fazer uma casa dos nubes amarelos fortes! Spawno amarelo! É que isso é dentro da casa! A casa é a proteção! Ah, ele entra pela janela! Conseguiu, conseguiu! Conseguiu? Ele virou pedacinho! Quando ele passa pela porta, ele vira pedacinhos, viu? Ah lá o cabeção dele! Ah lá! Vem cá! Sai pela janela! Ah, ele me pegou! O que você tá tentando fazer com ele com o martelo, Nick? O que você tá tentando pregar ele, Nick? Eu vou fazer uma casa pra ele! É que ele não pega! Ele não pega aqui não, Amandinha? Não pega não? Não, não! É barreira de proteção! Ah, ele me pegou, Amandinha! Amandinha, como que você fez pra domar ele pra fazer ele virar seu amigo, Amandinha? Ele não me pega! Ele é só meu amigo! Por que ele não pega você e pega eu, Amandinha? Porque ele não gosta de você! Ele gosta de mim sim, Amandinha! Gosta não! Não gosta não? Não! Não gosta não? Coitado do meu amigo! Você falou que ele não gosta de mim, Amandinha! Viu, Amandinha? Coitado! Ô, Nick, eu não gostei da sua casa, não! Nick, não gostei, não! Por quê? Não, ela é inquebrável! Ela não pega fogo! Eu não gostei dessa casa, não, Nick! Eu não gostei dessa casa, não, Nick! Não! Amandinha, eu não gostei dessa casa, não, Amandinha! Olha a casa! Amandinha, eu não gostei dessa casa, não, Amandinha! Para! Não gostei dessa casa, Patinha! Não gostei, vem cá, Amandinha! Eu não! Vem cá para ver a casa, Amandinha! Não, 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 não! Tá bom, gente, parei, tá bom? Parei, tá bom? A Nick, você tá fazendo a casinha, não é? Tô! Que é essa galinha? Olha a galinha! Vamos fazer galinha assada na galinha? Não! Ai, desculpa! Ai, desculpa! Olha a casa! Desculpa, Nick! Não! O Nick, desculpa! Não, não, Alguém! Foi sem querer, Nick, desculpa! A casa tá pegando fogo! Tira o fogo da casa! O Nick foi sem querer, Nick, desculpa! Tá bom, Nick? Tá bom? Tá bom, Nick? Não vai entrar mais nessa casa não, hein? Eu vou fazer uma outra casa aqui Essa é a casa das galinhas! Ah, é o galinheiro! Ai, Nick, agora eu entendi! Você fez um galinheiro! Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Pode ser também! Eu vou colocar, então, um galinheirinho Aqui, ó, vou colocar as galinhas Vou fazer popó, 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 popó Fazer popó? Ô, Nick, você deixou um buraco As galinhas estão embora, Nick! Não! As galinhas estão fugindo, Nick! Pera aí! Tampa! Tampa! Eu tenho um plano pra parar a galinha! Eu vou tampar o buraco Aqui, o buraco Eu vou tampar o buraco Eu tampar o pé! Não! Tampei! Não tem, né? Ah, desculpa! Agora você tá fazendo uma escadinha pro céu, Nick Escadinha? Olha que ideia boa que você teve, Amandinha! A gente vai subir de carro! Ô, Nick, faz uma rampa gigante pra Amandinha pular de carro Tá! Eu ajudo, tá bom, Nick? Isso, vem! Vamos fazer a maior escada até o céu Aí, Amandinha vai vir na rampa, tá bom? Tá bom? Tá bom! Nick, você coloca o meu, eu coloco outra Você coloca o meu, eu coloco duas Você coloca três, eu coloco quatro Tá bom, Nick? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Coloca! Amandinha, já pode subir, Amandinha! Vem! Muito difícil! Amandinha, a escada já tá chegando no céu, Amandinha! Vai! Tá difícil! Acelera a lata velha, Amandinha! Vai! Deixa eu dar vocês! E aí, Amandinha! Ai, para, me bota! Onde já bateu em mim? Eu vou pegar um carro rápido e vou mostrar pra Amandinha como é que sobe na escada! Duvido! Quer ver, Amandinha, que eu vou pegar um carro rápido? Olha o tamanho que já tá! Eu vou pegar um carro... Maior que as árvores! Eu vou mostrar pra Amandinha como é que sobe e ela vai ter uma lição hoje! Quero ver! Hoje você vai ter uma lição com o professor Lox, Amandinha! Tá bom! Amandinha, você vai ver o professor Lox te ensinando como é que sobe na escada até o céu, tá bom, Amandinha? Tá bom! Amandinha! Ô, Nick, cuidado, senão você já já vai falar com os passarinhos! Quê? Olha aqui, Amandinha! Vou te ensinar, viu? Ah! Não, Amandinha, é muito fácil! Eu vou te ensinar agora como é que... Vai me bater, Amandinha! Tá bom! Olha, Amandinha, tem que ir com calminha! Quer ver, ó? Ó! Viu? Viu, Samandinha? Viu? Uau! Caiu! Mas eu cheguei mais longe do que você! Nunca chegou, Amandinha! Eu estou muito ruim! O que é isso? Eu cheguei em lugares que você nunca nem sonhou em chegar, Amandinha! Olha o tamanhão que já tá! Vocês nem chegaram nem na metade! Você tá querendo chegar no espaço, Nick? Espaço, espaço? Sim, nas nuvens! Ô, Nicky, eu tive uma ideia! Faz uma escada dupla! Uma escada dupla fica mais fácil! É verdade! É porque essa escada tá muito fina! Tá bom? Muito fina! Vem cá, Nicky! Vem que é fazer a construção aqui pra gente... É, bem no início! É porque a Amandinha é muito ruim e eu quero ajudar a Amandinha! Mentira! Todo mundo viu que eu consigo chegar! Todo mundo viu que eu consigo chegar! Então faz de novo! Ah, já sei o que eu vou colocar lá no fim! Ô, Nicky, você vai colocar um presentinho pra gente lá no final? No final? Presentinho? Você vai colocar um presentinho que só você sabe, não é, Nicky? Agora vai ficar muito fácil! Aêêê! Aêê! Fácil, né? Ainda tá difícil! Ai! Vai me bater, Amandinha! Vai me bater, Amandinha! Amandinha, deixa eu pôr gasolina no seu carro! Tá bom! Vou pôr gasolina no seu carro, tá bom, Amandinha? É isso! Gasolina no seu carro, Amandinha! O que é isso? O que é isso? Ah! Escada! A gasolina quebrou ele! Gente, eu quebrei a escada, quebrei! Você quebrou a escada? Não é possível isso! Eu quebrei a escada, Nicky? Quebrei? Eu não sei! Eu morri! Calma, deixa eu ver! É porque eu joguei uma Nuki! Ah, não! Quebrou a escada! Tá ali, tá ali! Viu, Nicky? A sua escada era muito forte, muito forte e a Nuki não quebrou a escada, não! Não, tá vendo, Nicky? Tá vendo? Eles não vão conseguir subir mesmo! Ô, gente, tive uma ideia! Vamos subir lá em cima da escada da Nuki e vamos jogar uma Nuki lá de cima, não é? Não é? Não é? É! Ah! Para de bater em mim, Nicky! Vamos lá em cima! Quando a gente estiver lá em cima, a gente vai pegar e vai jogar a Nuki lá embaixo, não é? Não é? Não é? A Nuki? Não! A Nuki já está na minha mão! Já está na minha mão! E olha essa altura da escada que a gente fez! Gigante, não é? A gente não! Quem fez foi a Nuki! A gente fez não! A gente fez não! A Nuki fez! Tá bom! Oi! Ô, Nicky! É bonita de carro aqui em cima! Por que você colocou o abacaxi aqui embaixo, Nuki? É, 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 surpresinha! Primeiro eu vou jogar a Nunu, tá bom? Dá tchau pra Nunu! O barco! Quer que eu jogue a Nunu? Dá tchau pra Nunu! Tchau, Nunu! Tchau! Eu joguei a Nunu na água! Será que a Nunu vai viver? A Nunu vai viver? Olha, gente, aqui a gente consegue sobreviver! Deixa eu tomar mais escada, calma! Olha lá! Niki, eu tive uma ideia! Pula lá perto da água e coloca esse triturador lá embaixo! Vai, Niki, aproveita que você já está aí e põe o trita-trita! É, tá! Vou jogar! Calma aí, te colocar aqui! Eu vou pular, tá bom? Eu vou pular! Pulei! Pulei! Ah, ele quebrou eu! Dá pra jogar as coisas daqui! Dá pra jogar coisa nele, coisa nele, coisa nele? Acho que sim! Niki, você fez uma escadinha nele, uma escadinha pra ele, uma escadinha? Isso! Olha que legal, a Niki tá sendo toda a construtora! Você jogou um carro daí de cima, amãidinha? Joga ninguém! Joga outro carro, amãidinha! Eita! Errou! De novo, amãidinha! Outro carro, joga! Acertou! Errou! Errou! Acerta o carro dentro, amãidinha! É difícil! Ah, eu caí sem querer! Não gostei! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho